Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda Eu vou falar do Ronaldinho, e quem não lembra? O cara é lenda, chapéu, caneta, passe de letra Assis Moreira, bagunça, pané, neguinho, Assis Moreira, bagunça, pané, neguinho Ai, juiz, só tu moleque, ele é camisa 10 Você não sabe nem um terço do que ele passou Só conheci ele na tela como jogador Respeito o homem que lá fora ele é embaixador Vim que Cataluña, ele é rei, fio O que ele fez no fute, eu fiz no funk, o Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos os maloca do Brasil Vim que Cataluña, ele é rei, fio O que ele fez no fute, eu fiz no funk, o Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos os maloca do Brasil Eu vou falar do Ronaldinho, e quem não lembra? O cara é lenda, chapéu, caneta, passe de letra Assis Moreira, bagunça, pané, neguinho Assis Moreira, bagunça, pané, neguinho Ai, juiz, só tu moleque, ele é camisa 10 Você não sabe nem um terço do que ele passou Só conheci ele na tela como jogador Respeito o homem que lá fora ele é embaixador Vim que Cataluña, ele é rei, fio O que ele fez no fute, eu fiz no funk, o Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos os maloca do Brasil Vim que Cataluña, ele é rei, fio O que ele fez no fute, eu fiz no funk, o Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos os maloca do Brasil Aê, esse é o do bom Do bom não, tinha que ser do foda Liguinho funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada Rádio funk insano, jogador caro